No dia 22 de junho, o Superior Tribunal de Justiça vai realizar o seminário Igualdade e Justiça, a construção da cidadania plural. O evento vai discutir temas como pluralidade, diversidade, identidade de gênero, direitos humanos e liberdade de expressão. A inscrição pode ser feita no portal do STJ. Você confere mais informações sobre o evento no site do Tribunal. Então não perca tempo e garanta já a sua vaga. Realização Superior Tribunal de Justiça e a Embaixada da Suécia. Apoio Instituto Inovare.